Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Será que a gente consegue esse bagulho aí, mano? Será que vocês conseguem divulgar essa live com o maior número de pessoas? Não sei não, hein, cara. Vamos aí, pessoal. Vamos mandar para os seus amigos, para a avó, para o vizinho. Liga 200 consoles aí ligado aí no YouTube assistindo. Cachorro. Mano, vamos chegar a 100 pessoas a ver essa live aí? Seria um sonho realizado do tio Metralha. Tem Metralha. Será, cara, que sua gig é forte? É, não, é forte, cara. Eu sei. Esses guris aí é violento. Daqui a pouco já está chegando a 50, 60 pessoas a ver. E vamos que vamos. Quero ver Metralha ao like. Oh, mano, vamos que vamos. E olha o like aí. Eu quero ver, Metralha. Metralha, eu te falei como colocar em terceira pessoa no Ark. É, e sim, valeu. Foi ele que deu a dica mesmo. Renan Rodrigues, meu Xbox foi para o concerto, mas estou pensando em comprar o Sexta-feira 13. Compra sim, cara. D12 Gameplay, manda salve para mim. Tamo junto, D12. Valeu pelo apoio aí. Tamo junto, é nóis. Vinícius Leal, vou divulgar agora. Tamo junto. Diego da Silva, demorou. Vim 23145 Gameplay, é porque eu fiquei um tempo fora do seu canal. Multinerd mandei para minha avó. Olha lá, o Multinerd mandou para a avó dele. Eita, nem sou eu. Ó, só para vocês terem noção. Olha a força que eles têm. Olha a força que eles têm. A gente já estava, a gente estava com 30 pessoas. Já fomos para 37. Ó, eu estou perdido o Metralha. Ó, quem que é? O Big ou é você, Big? É o Big, hein, Metralha. É o Big. O Big, pega leve comigo de novo, por favor, tá? Por favor, hein. Achei a chave do carro. Já achou? Eu vou ver se eu acho a bateria. Galera, vai tentar sair de carro, hein. Renato Bentão, já cheguei dando like. Vamos... Ai, dá todo mundo Metralha. Opa, demorou, cara. É nóis. Ei, achei a válvula do motor do barco. Não. Ó, a gente pode fugir de barco de duas pessoas, né? Bora de barco, bora de barco. Mas só dá de dois. Galera, eu estou tentando aqui chegar aqui e já... O próximo que eu achar gasolina vai ser o próximo a fugir. Ó, o que vocês acharam aí? Vamos conversar. O que vocês acharam aí? Ah, mano. Cara, no início eu pensei que o... Calma aí, o quê? É do jogo. Caramba, velho. O cara chega pulando feito louco aqui, mano. Você é louco. Oi. Mano, ô, Metralha. Quando eu comprei o jogo, mano... Ó, gasolina, gasolina. Achei a gasolina. Ah, com um despediço. Bora fugir, Metralha. Eu e tu aí, mano, de barco. Não, de barco não. Eu quero fugir de coisa, de carro, cara. Sim, cara. Você já achou gasolina. Bora meter o pé. Aonde dá pra ir? Cadê? O que é que você está, Metralha? Eu estou aqui, estou aqui. Você está com... Eu estou com um cara aqui, do meu lado aqui. Um só. É, ó. Eu sou o dia que vocês estão. Sai, 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 sai de casa. Eu sou o dia que vocês estão. Sai, pode sair, pode sair. Eu estou na rua, pode sair. O Guilherme e Adriano. Eu estou chegando um... Pode sair, pode sair, na moral. Eu tenho a direção de vocês. Mano, no início eu achei que... Ah, já achei, já achei, já achei. Na verdade é um contrário. Chega aí, chega aí, Metralha. Estou aqui, estou aqui. Estou na rua, estou na rua. Eita, porra. Vamos lá, vamos lá. Eu estou com a gasolina. Galera, estamos com a gasolina, hein. Vem embora. Eu estou com o motor do barco. Já sei o que está o barco. Tenta evitar de usar o... Para correr aí. Eu estou com o bugão de novo, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Está aí, na sua frente? Ó, ele está atrás de mim. Ele está aqui, ele está aqui. Gente, olha só. Cuidado aí, vai devagar, hein. Se o Jace aparecer, mete o pé, hein. Deixa eu recuperar a estamina. Pera aí, deixa eu recuperar a estamina. Eu também. Quem está com a gasolina? Eu estou com a gasolina. Eu. Eu metralha? Eu estou com a gasolina. Beleza. Metralha, já que você... Nossa, eu larguei no chão. Pera aí, deixa eu pegar de novo. É, te roubar. Pera aí, deixa eu garantir. Deixa eu garantir. É isso aí. É, o Jace vem aqui, galera. Vocês estão ligados, né, mano? Vamos lá. Vinícius Leal, metralha, você jogou o Rainbow Six, cara. Já jogamos aí. Depois eu vou ler os comentários aqui certinho, que agora ficou meio tenso, cara. A Ana vai fugir daqui, filho. Vai meter o pé, filho. Vamos, vamos, vamos. Oi? É reto, é reto. Você tem certeza, cara? Não, eu tô leve no Rainbow Six. Sim, confia em mim. Confia na cal, confia na cal. Ô, Jason. Ô, Jason. Mentira. Mentira. Aqui. Ele apareceu no minimap. Não mata ele. Não, ele tá atrás de nós. Ah, mesmo. Dele mesmo. Vamos matar, né? Corre, corre, corre. Aí, Big. Dez gente fugir, né? Deixa ele pegar o C. 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 Ficou aqui pra trás, mano. Deixa ele pegar o C, cara. Não, deixa ele pegar o C, mano. Deixa, cara. Ele já vai fugir. E daí ele mata o C. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, ó. Metralha, olha só. Não vai dar certo não, cara. Pegar esse correndo, hein, mano. Você vai ter que desistir. Ah, mas... Metralha, rápido, rápido. Vem cá, vem cá, vem cá. Metralha, é rápido aqui. Rápido. Só pra dar um tempinho. Vamos embora. Dá um tempo. Dá um tempo nele. Não, deixa, deixa. Achei, é impossível. Achei impossível. Barco, 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 barco. Morri, gente. Morri, morri. Vai lá, ô, metralha. Já me... Ah, fodeu, mano. Eu morri. Vai lá pegar, vai lá pegar a bagulha do motor. Pega a bagulha do motor. Tá no meu corpo. Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo. Você tá com gasolina, metralha. Vai lá, ô, ô, bolão. Bolão, bolão. Vai lá pegar. Viu daí? Ajuda aí, ajuda aí, caralho. Vai, pega aí. Tem o caminho. Tô chegando. Ah, mano, mano. Ah, ele matou eu, matou eu. Ah, ele matou eu. Eu tô com a gasolina no barco, cara. Gustavo Chave, metralha, joga Rainbow Six? Sim, eu jogo. Vamos lá, vamos lá ver os players, como é que tá aí. Titanic. Tô vendo aqui o Titanic. Tá bugado. Tá bugado de novo? É isso aí? Renan Rodrigues. Tá todo mundo junto. Jason vai pra cima de vocês. Pior, cara. Vim 23, um 4, 5, gamer. Depois, minha dedé. Metralha. Beleza, vou adicionar, cara. Renato Ventão. Eu prefiro ver você jogando Ark, mas gostei desse aí. Esse aqui é chique, cara. Cezinha Souza aí, metralha. Beleza? Cezinha. Tamo junto, é nóis. Ô, o Titanic tá bugado, cara? Pode sair, cara. Não tá aí, não. Pode sair, pode sair, bom. Ô, o Titanic tá bugado aí? Tá, mano. Ele não tá respondendo. Ele foi cagar? Sei lá, mano. É, ô. Foi entupir o vaso. Opa, Multinerd, metralha. 30 mil inscritos 2017. Cara, Deus te ouça, cara. Tamo na expectativa aí. Quem não é inscrito, se inscreva. E vamos que vamos. Galera, esperança aí é de 100 pessoas a ver a live ao vivo aí. Espero aí que a galera dê um apoio pra gente. Vinícius Leal, ADD no PS4. Boa, ADD. Tiago Dumas, Moura, metralha. Você possui a roupa de escudo e a espada da manticoura do Ark. Cara, ainda não, cara. Tem que pegar esse negócio. Yuri Sela. Cheguei agora, tio. Tamo junto. D12 gameplay. Tio, metralha. Mandei pro grupo do Zap. Tamo junto aí, cara. Metralha, metralha. Vê se o inscrito, quer que eu jogue com o Tiguar? Oi? Vê se o inscrito quer que eu jogue com o Tiguar? Como assim? Jogar comigo? Não, se eu fizesse, se eu divulgar, o pessoal já joga, cara. O metralha, mandei pro grupo e tal. Tamo junto. Mas vamos ver se a gente fecha um esquema aí, de, de, no oficial, vamos ver. Beleza. É, mano, o... Bora fazer, tipo... Seria massa se, tipo, a gente juntasse uma tribo só de inscrito do teu canal, no oficial, e a gente conseguir dominar o certo. Não, seria bacana. Ó o Jason matando o Jarvis, cara. Nossa, velho. Que loucita. Ô, Big. Você tá muito assassino, mano. Toma, pedra do zóio. Pô, ele levanta rapidão, cara. Lucas Souza, seja muito bem-vindo ao canal, cara. Muito obrigado pela tua presença. Tamo junto, é nóis. Então, agora eu vou fazer uma live de Rainbow Six, cara. A gente vai marcar, sim, essa live. Caramba. Você tá no reje ou... Ô, Big? Caramba, uma pancada só. Você já debuiu a porta? Voltei? Voltei? Cara, o... O... O jogo... Metralhar, olha a minha câmera. Qual que é a sua? Vai, 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 vai. Aí sim, hein. Mano, cala a boca, velho. Aí sim, hein. Ô, mas você vai arrumar o carro mesmo? Vai. Deixa o cara arrumar o carro, mano. Vai meter o pé lá. Ah, mas... Viu, faz favor, chama os outros, viu? É, cara, pra todo mundo fugir? Aí o Big... Aí o Big vai na live lá e fala assim, Ah, é? Vocês estão fazendo isso? Espera aí, deixa eu olhar aqui. Deixa eu olhar aqui. Ô, ô, Augusto. Augusto, está com o mapa? Oi. Não. Não? Gabriel Gonzalez, estamos juntos, é nós. Oi? Estou olhando. Já, vai, vaza. Tchau. Parabéns pra você. Dá mensagem aí, ô... Ô, Augusto. Dá uma lida. Agora eu quero saber como é que gosta com isso. Gustavo Chaves, seja muito bem-vindo ao canal. Muito obrigado pela tua presença, cara. E dicas serão bem-vindas. Nossa, mano. Que cura olho. Titanic mesmo? Aí, se lascou. Como pode isso daí, mano? Mãe, eu tenho dino. É o... E pode, tá, mano? Ô, Big. Insira esses bagulho aí pra nós, cara. Insira. É só você teleportar, mano. É teleportar e fica cozido lá no botão do ar, mano. Caramba, velho. Essa aí foi zica, hein? Lucas Gameplay, chega aí, metrala, partilhar 40k, tamo junto. Vinícius Leal. Cara, nunca joguei Ark, mas por sua causa e do seu canal, vou comprar... Cê é louco, mano. É nóis. Tá bugado. Cemitério bugado. É, cemitério bugado. Cemitério bugado, não. O cara foi cagar, mano. Foi cagar lá. Ele foi cagar e tá parado lá. Ele tá parado lá, não tá fazendo nada. Vai, mata ele logo lá pra ele ficar tranquilo. Aí tá, Big. Já tá lá logo com tudo. Ô, metralha. Tem que ter nove pessoas, hein, metralha, na live? Oh, o Vinícius Leal. Olha aí, metralha. O Gustavo Chaves é meu sobrinho. Já tem mais um vendo a live. Cara, valeu aí, tamo junto, é nóis. Ai, olha, olha o... Metralha. Filma alguns, alguns, olha alguns. Eu tô filmando a live aqui, mano. Nossa. Ah, não sabia. A live não. A live não, como é que chama? O Jason. O Jason aqui tá muito... Nossa. Que pulo, velho. Esse pulo foi zica, hein. Nossa, eu me matei, velho. Aí, metralha, o jogo cravou, hein, mano. Travou onde? No cemitério. Ah, no cemitério? Vai lá, mata ele no cemitério, vai. Deixa ele feliz. Ai, metralha, vou te contar uma curiosidade, cara. Sabe quanto tempo esse jogo tá sendo criado? Hã? Desde aquilo que lançou o... O remake do Jason, ou seja, lá em 2009. Será que é tudo isso, cara? Sim, cara. Mano, eu quero ver se eles vão adicionar o Jason X, velho. A maior parte da abertura, os patrocinadores, são de sites antigos. Você lembra? Antigos sites foram excluídos. Oh, será que travou aí o bagulho, ou Big? Eu não sei o que tá aparecendo. Meu trabalho. Ah não, Big já tá indo já, já. Não, ele tá se mexendo. Ah, eu achei que tinha bugado que eu tava vendo você jogando aí. Ó, o rei do gameplay, ele falou... Ô, se você for na casa do Jansson e pegar o casaco da mãe dele, acontece algo. Ó, o Lucas gameplay falou... Ô, louco, metralha, já mataram você sim, já mataram eu, cara. Comigo sim, mata rapidinho. Eu gosto de morrer primeiro, porque eu tenho esperança de virar o Tommy Jarvis. Mas não virei, não. Yuri Cesar, vamos dominar um server oficial no Xbox One? Vamos marcar, cara. O pessoal tá dando a dica agora, cara. Rei do gameplay, ou se você for na casa do Jansson e pegar o casaco da mãe dele, acontece algo. Sim, o pessoal tava comentando agora. A dele é no PS4. Onde que é o cemitério? Cemitério? Ixi, é agora, hein. Você quer que eu... Ó, eu vou mostrar na live aqui. Dá uma olhada aqui onde é que é. Beleza, então, mano. Vamos lá, então. O que acontece, eu vou explicar, né, pra galerinha que não sabe. Tem duas coisas que dá pra fazer com o casaco dela. A primeira é que o Jansson, se você usar isso, o Jansson vai recuar. Ele não vai querer atacar. Ele vai ficar por alguns segundos parado e ajoelhado. Não, é tipo assim, é como se... Não é isso. Quando a mãe usa o casaco, o nosso personagem fala assim, e o Jansson? Aí ele acaba, tipo assim, dando uma porrada na cabeça dele e ele acaba pensando que é a mãe dele, entendeu? Aí ele desliga. Ele só tá vivo por causa da mãe dele. Isso aqui é... Isso aqui se chama vício nos filmes. Ah, entendi. Uau. Você aí, conseguiu achar ou Big? Não. Eu tenho medo de uma cruz, cara. Uma cruz dourada. Sério que vai acabar o tempo e o Big aí? Big, não tá conseguindo achar mesmo, cara. Não consegui achar. É pra trás, olha pra trás. É naquela direção, pra trás. Olha pra trás de você, é naquela direção da Nerva. Achei. Aí, 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 aí. Ali, ó. Ali, ó. Nossa, tô vendo aqui, velho, que a mulher não matou o jogo. Grita mesmo, fia. Vai morrer, não tem essa. Vitor, você vai comprar tecooling, vou comprar cara, a gente vai fazer um sisteminha da hora, a gente vai fechar aqui um clãzinho da hora também Tecooling, ele vai ser, ele é sistema Battle Royale, igual o H1Z1 e tal, essas coisas Vai lançar quando? Vai lançar de A2 agora Nossa velho, matou, você sabe quanto vai ser mais ou menos? Pelo preço dele na Steam, eu acho que vai ser mais ou menos aí uns R$59 Ok, eu vou dar uma olhada aqui no nosso game 3 dele Cara, vou falar pro 100, mano Tá, tá complicado hein, eu tenho que ser o Jason, cara, não, não, não tem que ser o Jason não Quando eu viro o Jason, eu não mato ninguém Eu consegui matar quantos? Eu consegui matar o que? 3? 4? 4? 4? Quem que fugiu? Seve né Big? Detrás É, um foi lá Ninguém fugiu Não, não é que fugiu, acabou o tempo né Nossa, eu quase fugi Aí, ganhei 400 e pouco de XP